Pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Eu não sei se ficou legal a gente fazer... Vamos fazer um teste, né? Fazer com a grua, tá? A grua, ela pode passear. O pessoal chama pau de selfie. A grua, ela pode passear, ela pode nos botar... Como é que o pessoal chama? Contraplanger? Luciano, me ajuda aí, cara. Planger a altura dos olhos. E o que eu quero mesmo é dar um pouco de movimento, tá? Não queria ficar parado. Mas também não quero que fique tremendo assim, tá? Então, vamos lá. Esse vídeo, ele tem por objetivo, esse aqui que nós estamos fazendo, falar um pouco sobre o sindicalismo piauiense. A hipocrisia e a falta de atitude quando se faz necessário. As campanhas do sindicalismo piauiense são campanhas estriônicas. Depois você pesquisa pra ver o significado disso. E um pouco neuróticas, sem significação nenhuma. Nesses tempos atuais. Por quê? Não vão chegar a lugar nenhum. O que tem que ser dito, o que tem que ser combatido, o que tem que ser denunciado, eles não fazem. Tivemos essa semana que passou um escândalo da maior gravidade. Aliás, escândalo é o que não falta. Parece que o piauí se acostuma com escândalo. Bom, mas antes, deixa aí o seu like, né? Seu gostei. Se inscreve no canal. Ative as notificações do sininho. E vamos pra frente, tá? Vamos pra frente. Que é assim mesmo. Eu já tô acostumado com isso. A gente vai chegar lá. Quando tiver 8 mil inscritos, nossa live. Nossa live. Ao vivo. Vamos fazer uma hora ao vivo, bem organizado. Entendeu? Com uma boa produção. E vamos melhorar bem o nosso canal. Vamos incrementar bem o nosso canal. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma volta ali pelo quintal. Fazer um vídeo no quintal. O outro próximo vai ser no quintal. De casa. Bom, vamos assim. Combinar com você o seguinte. O Sinti. O secretário de educação, sob a gestão dele, estourou a Topic. O escândalo de picaretagem internacional, eu disse, dos 180 milhões. Você lembra, né? A federal botou 120. Eu disse, olha, mas tá indo pra 180. Depois que eu falei isso, apareceu outro escândalo. Porque o primeiro escândalo era o transporte escolar. Aí apareceu um outro escândalo. Como eu tô fazendo esse vídeo aqui de improviso, não tem nenhuma anotação. Eu mostro pra você. Aqui, ó. Tem camisa, gravata, livro. Tem o bonequinho do Gordo e Mago, que é do Pedro ali, que foi o padrinho dele que deu quando ele era pequeno. Moisés Medeiros e João Buquerque. Tá ali, ó. Tem livros meus, tem livros de outros autores. Tem livros à mão cheia. Esse negócio aqui de microfone e tudo. Revista, Cidade Verde. Mas não tem anotação. Eu não sei, eu não me lembro qual foi o outro escândalo, não. Eu sei que saiu outro escândalo aí. E logo em seguida saiu o escândalo dos carrões de luxo. Que tem um irmão do secretário, ex-secretário, que eu não me lembro o nome dele assim de primeira. Eu vejo se eu consigo me lembrar. É o de Jacobina. Pois bem, é o de Jacobina. Esse cidadão que estava aguardando uma Discovery Land Rover. Land Rover Discovery. Do irmão dele que é médico em São Paulo. Ô, médico. Imagine o que ele usa lá. Se o que ele guarda aqui é uma Discovery de 500 mil conto, 500 mil reais, o que ele usa lá deve custar um milhão de reais. Mas o pior não foi isso. O pior foi que um dia depois de aparecer na coluna do jornalista Arimaté Azevedo, eu estava andando na Homero Castelo Branco com o meu filho, o jornalista Pedro Rodrigues, quando me deparei com esse cidadão, no cruzamento com a senador Ariel Leão, num outro carro de luxo. Um carro... Rapaz, eu digo, meu Deus do céu, é um carro que custa cento e tanto mil reais, cento e cinquenta mil. Eu digo, rapaz, deve ter muita gente rica guardando carro na garagem desse rapaz. A garagem dele é quem deve ser grande, desse é o de Jacobina. Ele não deve ter. Deve ter uma garagem luxuosa para guardar tanto. E a segurança também, né? Que ele deve gastar muito dinheiro com segurança para ter tanta gente guardando carro de luxo. Não estou nem me lembrando como era o nome do carro que tinha guardado. Eu até fiz um vídeo aqui. Eu não sei porque foi que ele pediu exoneração, se foi por conta da denúncia do Arimaté Azevedo ou foi da minha denúncia no meu canal aqui, Tony Rodrigues Além da Notícia, que, aliás, é um canal modesto, sem muitas pretensões, né? E muito combatido pelo pessoal do PT e do governo do PT, do Elton Dias. Eu sei que na semana seguinte ele pediu exoneração, porque ele não tinha pedido. Pediu depois que eu fiz essa nota, né? No meu blog e nesse canal aqui. Pediu exoneração, saiu e botaram um rapaz lá, uma elengera de Brito Moura, que dizem que não é político, mas é. Porque ele era superintendente dele, do Hélder Jacobina. Mas o Sinti não disse nada, sobre nada até agora. Não deu uma nota sobre o escândalo Topic, não deu uma nota sobre o negócio... Ah, o merenda escolar. O outro escândalo foi merenda escolar, minha gente. Então, segundo as autoridades do Ministério Público Federal e da Polícia Federal estão roubando o dinheiro das criancinhas, pobres, da alimentação. Muitas dessas crianças vão para estudar, mas vão também para comer. Porque a comida em casa é precária, os pais são pobres, e eles vão para a escola também para ter uma complementação alimentar. E esse é o objetivo da merenda escolar. Pois esses sabichões do governo estavam metendo a mão junto com essas empresas, e o governador ainda vai lá dizer, não, são as empresas, são os empresários. Ora, quem são os empresários? Todos lá do PT. Esse rapaz que era do negócio do transporte escolar, era da entrega contra o José Medeiros. O nome dele lá é Luiz Carlos Magno da Silva, que pagou R$ 1,8 milhão e desapareceu. Ele, inclusive, tem cara de gênio da lâmpada, que o bicho é assim, gordo e careca. Aliás, quase todo esse bicho metido à picareta é gordo e careca. É, pode ver. Eles são meio gordos e são careca. Aí ele desaparece. É como se esfrega a lâmpada, gênio, me dê R$ 1,8 milhão. Gênio, me dê R$ 10 milhões. Tira para fora. Gênio, me dê uma Land Rover. Tira para fora. E aí arbitraram a fiança. Eu acho que botaram essa fiança de R$ 1,8 milhão pensando que ele não ia pagar, ou que ele não tinha coragem de puxar o dinheiro para fora. O bicho teve coragem, pagou e foi embora. E o Sinti? Nada. Quer dizer, o Sinti não falou do escândalo do transporte escolar, não falou do escândalo da Merédia, não falou do escândalo da Land Rover, não falou do escândalo da BMW. BMW era o carro que o rapaz, o de Jacobino, não estava dirigindo. E não falou do escândalo do R$ 1,8 milhão. Não falou do escândalo de nada. Não está dizendo nada. Esse Sinti está calado. Isso faz a gente pensar que o Sinti está mancomunado com o governo. Só pode. Quer dizer, está mancomunado com o governo? O Sinti? Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para frente. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!